Manderantes 722. Política com Fernando Mitri. Dias decisivos para a reforma tributária. Calendário apertado, reunião de última hora de Lula com líderes do Senado. Na quarta-feira prevista a votação no Senado. Essa é a expectativa do governo e do presidente da Casa. E a volta da matéria à Câmara para aprovação ainda este ano. A expectativa é otimista, inclusive com o apoio de um manifesto assinado por economistas e vários matizes. Vai de Guido Mantega a Armínio Fraga, independentemente das questões do projeto que já vinham ocupando as discussões entre as lideranças há tempos. Reuniões intensas, enquanto o tema do déficit zero continua quente. Depois que Lula disse que não precisa disso, o ministro Haddad insiste na meta. Mas as dúvidas, claro, aumentam.